Você é mesmo sair na revista, junto com a Desirê? O seu descarado! Ele está apenas cuidando da vida dele! É, enquanto eu fico aqui, feio, gorda, deprimido, aguentando essa peste, que só choro o dia inteiro, enquanto ele fica lá de safadeza com a minha prima, no bem bom! Não teve bem bom nenhum não, tá? O trabalho lá é duro! Se você fizer mais uma fotinha sequer, eu sumo com a Alice, e você nunca mais vê a gente!